Deus eterno Pai, te agradecemos Deus porque vamos ouvir a Tua Palavra uma vez mais uso o Teu Filho conforme a Tua vontade Deus não vou pedir Deus que Tu tome Ele nas Suas mãos porque isso Tu já fez Pai eu tenho certeza que a Palavra já está no coração Dele Pai e nós estamos com o coração aberto Senhor para recebê-la então fala conosco neste momento, assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Amém e Amém Pai do Senhor a todos os irmãos Amém Amém, aproveitando que estamos de pé vamos ler a Bíblia Sagrada no livro de Lucas o Evangelho de Lucas, capítulo de número 24 versículo de número 13 Aleluia Bom a estarmos na presença Amém O Senhor Jesus para adorarmos o Seu nome que é santo e maravilhoso não é meus irmãos? Deus já fez milagre hoje Aleluia Eu creio que o Senhor já fez milagre na Tua vida hoje Você crê? Amém Acredita que o Senhor já fez milagre na Tua vida hoje aconteceu que o Senhor já fez milagre na Tua vida hoje A lápis que vos preocupa, e do que ireis tratando à medida de que vão caminhando, e eles pararam entristecidos, um porém chamado Cleópas respondeu dizendo, és o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias, e ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para que fosse condenado à morte e fosse crucificado. Ora, nós esperávamos que fosse ele, quem havia de remir a Israel, mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia, desde que estas coisas se sucederam. Tomem o vosso assento, por gentileza. Obrigado aos irmãos, a liderança, pastor, a pessoa do irmão Elias, Deus abençoe a liderança desse culto, o irmão Alexandre, nosso companheiro, nosso amigo, todos os obreiros que estão aqui são todos amigos, e nós temos uma comunhão muito íntima. E eu procuro intercalar, quando eu não venho na quinta, eu venho na terça, porque a gente faz curso também de noite, que é difícil você estar todos os dias na igreja, não é? Também tem a família, então a gente procura intercalar. Eu tinha até curso hoje, eu suspendi o curso, porque em primeiro lugar temos que colocar a palavra de Deus, a obra de Deus, não é verdade? Então Deus, o prove de estarmos aqui nesta noite, junto com os irmãos, porque na verdade é lindo quando nós nos reunimos para falar de Jesus, para sentir Jesus, para receber Jesus, e eu estou sentindo uma liberdade tão linda, do Espírito Santo de Deus aqui nesta noite, para declarar para você, não vim aqui nesta noite como um pregador, porque eu não me considero um pregador, eu me considero um discípulo do Senhor, que do cada dia mais aprendendo com Ele, meu irmão, porque quando alguém diz que sabe, é porque Ele não sabe nada, então a cada dia nós estamos aprendendo com o Espírito Santo de Deus. E essa semana, para mim, talvez para algumas pessoas, que a questão nesta noite foi uma semana terrível, uma semana de luta, uma semana de tempestade, dias difíceis, não é? Para mim foi assim, por isso que eu tenho certeza de uma coisa, quando o inimigo ele quer tentar tirar o nosso foco da oração, da palavra, do jejum, da santificação, da intimidade com Deus, eu tenho certeza de uma coisa, que a vitória é maior. Então eu tenho a convicção nesta noite com o Alexandre, de que nesta noite, alguma coisa vai acontecer aqui neste lugar. Aleluia, eu não sei como que você entrou aqui nesta noite, eu não sei como que você está, a tua vida espiritual, a tua alma, a tua estrutura, eu não sei como é que você entrou aqui nesta noite, financeiramente, eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza, o Deus que nós servimos, hoje não é culto e terça, culto e doutrina, é pastor, deixa ele pregar a doutrina, hoje é a noite da vitória, hoje é a noite do milagre, aleluia, eu tenho certeza de uma coisa nesta noite, que eu ainda prego Deus Todo-Poderoso, Deus que não mudou, ele é a noite, hoje será eternamente, aleluia, eu não sei se é no corpo, na alma, eu não sei se é financeiro que você veio procurar o teu milagre aqui, mas creia, aleluia, que nesta noite tu vai sair daqui com a tua bênção na mão, e o teu milagre vai acontecer, aleluia, mas tu garante isso irmão Eliela, eu não garanto nada, quem garante é Jesus de Nazaré, quem garante é a palavra de Deus, é Ele que garante para nós, nós não garantimos nada, e quando eu olho para dentro da Bíblia Sagrada, eu vejo aqui meus queridos dois discípulos, indo triste e caminhando, tem comigo que era um casal que estava ali, era Queópas e sua esposa, que estava caminhando muito triste, mas para chegar numa conclusão exata dessa história, eu preciso que você entenda uma coisa, que tudo estava em harmonia lá no céu, que tudo estava numa comunhão linda, os anjos com Deus, não é? Lucifer como maestro celestial, naquela harmonia o céu estava louvando a Deus, o maestro Lucifer regendo o grande coral, mas a Bíblia nos informa em Isaías que acendeu-se uma ira no coração de Lucifer, o anjo de luz, ele agora quis ser maior que Deus, quis tomar o poder de Deus, a glória de Deus, e a Bíblia diz também que a glória de Deus, ele não dá para outro, a glória é dele, o poder é dele, a majestade é dele, a soberania é dele, ele não dá para ninguém, a adoração é dele, e agora esse anjo quis ser maior que Deus, quis tomar o trono de Deus, antes dele pensar em fazer a rebelião, pegar 30% dos anjos, para fazer a rebelião, Deus já manda o anjo Gabriel, o anjo guerreiro, para fazer a parte dele, e acabar com aquilo no céu, e lançar Satanás, e a terça parte dos anjos, para baixo, e a Bíblia diz que agora cai a estrela do céu, que era Lucifer, e a partir desse momento não se chama mais Lucifer, agora é Satanás, não é mais anjo de luz, agora é anjo das trevas, a partir desse momento tenho comigo meus irmãos, que agora o céu está meio e que vazio, meio e que silêncio, aquela adoração, não é, porque onde Lucifer estava tinha louvor, tinha adoração, por isso que ele investe, para destruir alguém que louva a Deus, por isso que Satanás investe, para acabar com o conjunto, para acabar com os músicos, para acabar com vocês que tocam, ele não é contente com você que está no grupo, no ciclo de oração, não, 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 ele vai tentar acabar com vocês, sabe por quê? Porque a adoração era a dele, ele que fazia esse papel, mas agora ele não pode, nunca mais ele vai poder adorar a Deus, isso ficou para mim, isso ficou para você, o lugar de Satanás agora é teu, é tu que é o verdadeiro adorador. O tamanho da responsabilidade não é que eu e você temos, e o tamanho do compromisso, da grandeza, aleluia, que Deus nos deu, de ser adorador, de adorar a Deus. O homem agora é criado e a Bíblia diz que Deus desce, não é verdade? Você conhece a história, ele desce, e no barro, da argila, ele faz um boneco, e esse boneco, depois de pronto, o Deus Todo-Poderoso, aleluia, ele sopra nas narinas desse boneco, e a partir desse momento entra nele o Espírito, o fôlego de vida, e o Espírito Santo também, de 100% entra nele. Adão está ali agora, íntimo de Deus, aquela comunhão gloriosa, tudo pronto, os animais, o jardim do Éden está pronto, está tudo certinho, e faltava alguma coisa, sim, faltava uma companheira, porque todo animal tinha uma companheira, precisava uma companheira, a Bíblia diz que Deus faz com que Adão durma um sono profundo, da costela de Adão, Deus tira a companheira, e agora nasce Eva para ficar do lado de Adão. A mulher não foi feita para ficar na frente, para ficar atrás, mas a mulher foi feita para ficar do lado, para ajudar o companheiro, não é verdade? Oh, aleluia, eu sinto a presença dele aqui. E a Bíblia diz que agora, meus queridos, está tudo certinho, ali no jardim do Éden, está tudo bonito, toda manhã, pela manhã Deus ia no jardim, pela tarde Deus ia no jardim também, visitava o homem, conversava com o homem, o homem estava muito na presença de Deus, porque não havia pecado, não prestava de roupa, aleluia, não havia malícia nenhuma, a comunhão era grande, mas o inimigo outra vez, aleluia, ele não gosta de quando a família está adorando a Deus, quando o casal está de comunhão com Deus, porque ele sabe que se ele atingiu o lar, ele atingiu o casal, ele vai atingir o departamento também, ele vai atingir os obreiros também, ele vai atingir a igreja também, por isso que ele não gosta, meu irmão, quando você está de bem com a tua esposa, de bem com o teu esposo, naquela comunhão adorando a Deus, te prepara para o vento avar o vinho, mas só que tem uma coisa, ele pode se levantar, mas o teu casamento está na mão de Deus, a tua casa está na mão de Deus, aleluia, porque foi Deus quem te uniu, e está lá naquela comunhão gloriosa, mas a Bíblia diz que agora, não se pede, Satanás se levanta outra vez, e entra dentro de uma serpente, primeiro é a sessão de espiritismo, entra dentro das serpentes, vai lá, engana a mulher, também engana o homem, e a Bíblia diz que os dois desobedeceram a palavra de Deus, os dois desobedeceram a ordem do Todo-Poderoso, e o pecado veio à tona, e uma vez que o homem pecou lá no Éden, a Bíblia diz que todos pecaram, e de todos saíram a glória de Deus, agora o ladrão não tinha mais 100% da glória de Deus, ele perdeu o toda a inteligência que ele tinha, era 100% de inteligência, ele perdeu a comunhão agora, ele perdeu a intimidade com Deus, e foi preciso ele achar alguma coisa para se cobrir, e eles matam lá um cordeiro, e com a lã do cordeiro, eles se cobrem ali, significando Jesus que vinha na cruz do calvário, como cordeiro para cobrir nós da mudez do pecado, aleluia, mas só que aquilo ali não adiantou, aquele ritual do antigo testamento, aquela matança de animais, era só para cumprir o pecado temporariamente, era preciso haver um sacrifício maior de sangue, era preciso haver um sacrifício humano de vida, o homem, nós não devíamos para Satanás, nós devíamos para o próprio Deus, e Deus enviou os homens da terra com propósito, Deus preparou Israel com o propósito de ali no meio de Israel, nascer um homem que tivesse condição de morrer na cruz do calvário, porque o preço de cruz não era dinheiro, o preço de cruz não era carro importado não, o preço de cruz era alguém que morresse justo na cruz do calvário, mas homem nenhum conseguiria, porque todos pecaram, e ninguém tinha condição nenhuma de morrer na cruz do calvário, mas a Bíblia diz em João capítulo 16, aleluia, a Bíblia diz em João capítulo 3 e 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, uma vez que Deus olha para a terra e diz, não agora acabou, chega de matança, eu preciso tomar uma atitude, eu estou cansado de ver animal morrer a boa, eu preciso um sacrifício vivo, um sacrifício maior, eu vou enviar o meu filho na terra e ele vai morrer, e foi a leitura que o irmão Carlos leu aqui, aleluia, a Bíblia diz que Maria concedeu, foi envolvida pelo Espírito de Deus, e do ventre dela se formou uma criança e nasceu esse menino e quando o Simeão estava apresentando no templo, ele disse, ora já pode despedir-me em paz, porque os meus olhos viram a salvação, nasceu ali o menino Jesus e ele, estou resumindo aqui a história, e ele agora vai crescendo irmão Marquinhos, ele vai crescendo na sua adolescência, com 12 anos de idade, ele no templo já ensinava os doutores e ele ensinava os doutores, não estava no parque de diversão, ele não estava atrás de balinha e pirulito aleluia, ele estava envolvido com a palavra, ele estava ensinando os doutores, e a mãe dele e o pai dele vai na frente, e agora eles ficam apavorados, dizendo o que está acontecendo, que esse menino não está aqui ele se perdeu, e eles procuram por Jerusalém, pelo templo todo, e de repente eles se lembram mas espera aí, o primeiro lugar que nós fomos foi diante dos doutores, vamos lá ver se ele não está lá e eles vão lá e encontram o menino e começam a brigar com ele, dizendo, onde tu estava menino que não estava atrás de ti, eu nunca saí daqui, Deus da primeira vez que vocês me colocaram aqui vocês que saíram, vocês que foram para frente, assim também no sentido espiritual Deus nunca sai do lugar dele, é nós que saímos da presença de Deus o Espírito Santo sempre está pronto mas é nós que saímos do Espírito Santo e não queremos mais ele e Jesus vai crescendo, vai se desenvolvendo, o primeiro milagre dele com 30 anos de idade a Bíblia diz que agora ele está na Canã da Galileia e ele faz o primeiro milagre o milagre da transformação da água e o vinho o primeiro milagre de Jesus foi o milagre de transformação Jesus gosta de transformar, meu irmão Jesus gosta de fazer o impossível e se tornar possível é impossível pegar esse copo d'água aqui e fazer vinho, é impossível mas para Deus é possível, porque ele tem poder aleluia, e ele faz coisas tremendas a Bíblia diz, meus irmãos, que agora Jesus começa o seu ministério menos ou menos com 30 anos de idade até os 33 anos de idade e esses 3 anos foram um ano maravilhoso, um ano de milagre, um ano de maravilhas onde Jesus operou-se mais em maravilhas Jesus operava, Jesus, ele fazia tanto milagre para que o nome do Senhor fosse glorificado mas o propósito maior de Jesus era ir até o Calvário e agora Jesus fazendo milagre operando maravilhas e o propósito de Satanás era impedir que Jesus fosse até o Calvário porque se Jesus chegasse até o Calvário morresse por mim e por você Satanás ia perder a batalha mas a Bíblia diz que agora Jesus agora começa a ser colocado na parede por fazer milagre, por fazer coisas boas Jesus agora começa a se tornar uma pessoa ruim aos olhos da autoridade e a Bíblia diz que agora Judas usado por Satanás vem de Jesus ele troca Jesus e a Bíblia diz que agora Jesus está sendo condenado por algo que ele nunca jamais fez por algo que ele não cometeu porque ele era um homem justo até o próprio Pilatos questionou não é verdade aí um senso de Jesus dizendo porque a sua mulher sonhou e disse não o que tu estás fazendo com este homem é uma injustiça esse homem é um homem justo e Pilatos chega diante do povo e diz o seguinte olha diante da minha pessoa eu não tenho nada a ver com isso esse homem é um homem justo esse homem não pegou não fez nada não merece a condenação mas vocês que o sabem de tanto um joga para cá um joga para lá vai para Herodes volta para Pilatos fica naquilo ali daqui a pouco Pilatos decide não então é o seguinte o povo vai julgar o que Jesus vai ser para onde Jesus vai e a Bíblia diz tipo três vezes e eles gritavam solte barrabás e prenda Jesus solte barrabás e prenda Jesus solte barrabás e prenda Jesus e Jesus agora nos seus últimos momentos de agonia ele vai para um lugar chamado Getsemane Getsemane que significa lugar de espremer de prensar óleo e ele vai para o Getsemane e ali ele começa a orar meu irmão quando o negócio está difícil o negócio é joelho quando o negócio está faltando óleo o negócio é Getsemane porque é quando tudo que vai mal nós vamos para o joelho aí o óleo desce e o negócio melhora aleluia 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 e Jesus está no Getsemane e ele começa a contemplar irmão Alexandre o sofrimento Jesus começa a contemplar o que eles iam fazer com ele na cruz ele começa a somar meu Deus uma cruz de 150 quilos provavelmente eu não vou levar 150 quilos comigo eu vou levar só 80 mas são 6 quilômetros eu vou levar só haste mas é muito pesada ele começa a contemplar o chicote do soldado irmão Elias e ele começa a contemplar aquele chicote com 12 pontas e naquela ponta amarrado ossos de animais 12 pedaços e ele começa a somar quem sabe dizendo não é? 39 chicotadas que eu vou levar vezes 12 dá 468 é isso? são 468 muitas feridas que vão abrir o meu corpo ele começa a contemplar o calvário ele começa a imaginar a coroa de espinho que ia ser colocada na sua cabeça que o espinho aproximadamente de 7 a 10 centímetros ia ser colocado na cabeça de Jesus ele começa a contemplar o calvário e ele vê quem sabe o prego de 19 centímetros que ia colocar na sua mão e nos seus pés ele começa a dizer papai se possível for passa de mim essa responsabilidade eu não quero Jesus o sofrimento vai ser grande no calvário aí Jesus começa a olhar para a minha vida aí Jesus começa a olhar para a igreja de cidade mineira ele começa a olhar para a minha família e para a tua família ele começa a olhar para nós e diz não mas todavia não seja feita a minha vontade seja feita a tua vontade eu vou até o calvário e vou morrer e Jesus vai até o calvário e ele percorre 6 quilômetros com aquela haste e o chicote pegando pedrada não é? todo mundo falando tu não é o rei do judeu o que é que tu está fazendo aí? e ele vai com aquele sofrimento cai e levanta o Simão vai lá ajuda ele dá uma mãozinha para ele e continua carregando a cruz e eles colocam Jesus deitado quando chegaram no calvário e ali eles pregam Jesus e a cruz não foi feita para Jesus meu irmão a cruz foi feita para Barrabás e Barrabás era muito maior que Jesus foi preciso esticar o braço de Jesus foi preciso quebrar o osso de Jesus naquele momento ali esticou todos os nervos os tendão para chegar até o buraco porque na época a cruz já vinha com o buraco pronto e era preciso esticar o braço de Jesus era preciso esticar as pernas de Jesus o sofrimento era grande e eles colocam Jesus no meio daqueles dois ladrão e um zombando dizendo realmente tu és o rei de judeus não é? porque que tu não desce dessa cruz salva nós e a todos que estão aí o outro diz olha fica quieto aí porque esse homem é justo esse homem não tem nada o que falar dele não temos nada do que condenar ele porque ele é justo nós não nós somos ladrão mesmo nós pegamos mesmo nós mapeamos algo meu nós merecemos estar nessa cruz mas ele é justo lembra de mim quando entrares no paraíso hoje mesmo estarás comigo no paraíso e o sangue correndo irmão chicote pegando coroa do espinho na cabeça o prego que entrou o sangue vai descendo enquanto não esgotou todas as gotas de sangue do corpo de Jesus eles não pararam enquanto não saiu água do corpo de Jesus segundo a medicina são 5,5 de litro que tem de sangue que tem o corpo humano todos esses litros foram tirados do corpo do mestre tudo isso por você minha irmã tudo isso por mim e por você e tem muitas das vezes ainda que nós temos coragem de dizer que nós não temos vitória que Deus não olha para nós que Deus não nos abençoa não tem motivo irmão é só tu olhar um pouquinho para o calvário tu vai ver o motivo suficiente para te adorar a Deus aleluia 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 motivo suficiente para te sair adorando a Deus nessa noite glória meu Deus do céu aleluia gostoso agora Deus e Jesus agora meus irmãos ele está no calvário só que ele precisava não é? entregar o seu espírito porque Jesus não morreu não a morte ficou esperando Jesus aleluia mas a Bíblia diz que Jesus entrega o espírito aleluia aleluia e vai para a eternidade aleluia cadê morte ao teu ovilhão? cadê morte à tua vitória? não estou como mestre porque a maior é ele do que a morte quem tem Jesus tem vida quem tem Jesus tem vida eterna meu irmão não tenha medo da morte entra de cabeça erguida porque tu tem Jesus na tua vida ele é maior do que a morte ele é maior que o câncer ele é maior do que a AIDS e nada vai te deter porque tu tem Jesus pode até bombar aqui mas tu tem uma vida com ele para todos sempre na glória aleluia a morte para o crente é uma porta para a eternidade com Deus aleluia aleluia e agora o que fazer? Jesus está morto ou entregou o seu espírito aqueles que eram mais chegados de Jesus íntimo de Jesus estavam ali perto de Jesus choravam por isso a mãe de Jesus não é? e Jesus morre agora e o corpo de Jesus fica ali eles quebram né? o joelho de Jesus para Jesus morrer mais rápido mas Jesus já havia ressuscitado e Jesus está morto a Bíblia diz que agora José de Arimateia que era um homem importante na época ele pede autoridade para Pilatos e enrola o corpo de Jesus num lençol e as mulheres também vão com José de Arimateia nesse momento e eles vão lá e José de Arimateia pede um túbulo emprestado de alguém que era muito rico porque um túbulo emprestado porque para alguém que ia ficar três dias tinha que ser emprestado mesmo não era dele ele não precisava de um túbulo próprio podia ser emprestado porque ele não ia ficar naquele túbulo aleluia e Jesus agora está ali não é? envolta aquele lençol e passa-se a sexta-feira e e também agora no sábado elas vão embora José de Arimateia também vai embora e no sábado eles começam a descansar não é? no sábado eles descanam no domingo elas preparam todo o ritual não é? agora nós vamos perfumar o corpo do mestre e lá vão elas com o costume da época e quando elas vão se aproximando do sepulcro de Jesus elas já vão vendo alguma coisa estranha que aconteceu a pedra que eles encostaram para fechar o sepulcro de Jesus ela estava removida a pedra que eles fecharam o sepulcro de Jesus ela estava removida e o anjo estava em cima dela e elas começaram desesperadas a perguntar o seguinte o que está acontecendo nós já demos uma olhadinha o corpo dele não está lá para onde levaram o corpo de Jesus o anjo agora responde para elas dizendo o seguinte olha vocês mulheres infelizmente estão procurando alguém que está vivo entre os mortos ele não está mais aqui ele já ressuscitou ele não está mais aqui ele está vivo oh glória oh glória oh glória não bastava Jesus morrer ele tinha que ressuscitar não bastava Jesus morrer como os nossos amigos católicos apostólicos romanos gostam de Jesus pendurado no calvário não é? aí eles pintam ali até o sangue não é? mas não basta Jesus pendurado no calvário porque Jesus pendurado no calvário morto não tem milagre aleluia Jesus pendurado no badeiro morto não tem sentido nenhum aleluia só tem sentido algum depois do terceiro dia porque depois do terceiro dia ele está vivo e se ele está vivo é sinal de vitória se ele está vivo é sinal de milagre da minha vida se ele está vivo aleluia a esperança a esperança voltou aleluia aleluia se ele está vivo não tem depressão que vai ficar dentro da minha vida aleluia se ele está vivo o mal vai ter que cair por terra e o nome do Senhor aleluia 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 só mais um pouquinho de retorno aqui já me controla aleluia 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 Jesus vivo aleluia 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 ele se apresenta para os discípulos aleluia aleluia Jesus vivo agora sinal de vitória eu quero falar para vocês nesse assunto aqui entrar um pouco bem um pouquinho com vocês de perto é aqui que Deus fala comigo contigo nessa noite é aqui que Deus fala comigo contigo porque esses dois esse casal esses dois discípulos que estavam caminhando rumo a uma aldeia que levava 12 quilômetros de Jerusalém até a aldeia eles estavam conversando tristes porque ainda que eles ouviram falar aleluia ainda que eles ouviram falar da palavra ainda que eles ouviram falar dos profetas mas a esperança deles tinha acabado eu falo para você que é crente meu eu falo para você nessa noite que tem promessa de Deus na vida aleluia eu falo para você nessa noite que é o prêmio que tem ministério tem momentos na nossa vida que a sexta-feira chega e a sexta-feira chegou para esses dois discípulos eles estavam tristes tem dia tem situações que acontece na minha e na tua vida que nós falamos mas eu até aceitei a Jesus eu creio na palavra eu tenho promessa mas por que Jesus dessa situação eles estavam cegos e não conseguiam enxergar quem era Jesus eles estavam tão apagados com a situação que eles nem viram nem perceberam que era um mestre naquele momento Jesus foi preciso voltar para eles toda a história Deus da Torá os livros messiânicos os proféticos para que eles entendessem o mistério é aquela notícia que toca o telefone e você atende e algo disso todo lado da linha o teu filho acabou de falecer agora aconteceu um acidente agora e alguém da tua família está gravizamente no hospital é aquela notícia que de repente tu vai lá e pega aquela carta do correio e você vê está ali o exame é positivo e você vai no médico porque você não acredita você olha no espelho você diz está tudo bem está tudo normal aí você pergunta o que houve médico o que aconteceu precisa fazer outro exame outra bateria não tu tem apenas três meses de vida um ano de vida aí tudo desabala aí a tua estrutura cai por terra é aquela notícia que de repente tu chega em casa dá um bilhete escrito infelizmente eu não te quero mais eu estou indo embora é aquele momento em que você está bem empregado e alguém chega para ti e diz olha infelizmente não precisamos mais de você aí você vai fazer o que você vai crer você vai gritar dizendo Deus vive e Deus está comigo e a vitória é minha não tu vai ficar triste mesmo tu vai ficar desanimado mesmo tu vai murmurar mesmo tu vai questionar mesmo mas nessa noite Deus me trouxe aqui para profetizar sobre essa sexta-feira e dizer que o domingo está chegando para a tua vida por amar o canto que o domingo está chegando para a tua vida aleluia porque Jesus está vivo aleluia 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 e Jesus chegou quando eles estavam mal mesmo precisando de uma palavra aleluia aleluia e Jesus discorre tudo para ele Deus Jó capítulo 19 quando Jó estava naquela situação Jesus conta para ele a história de Jó dizendo que Jó estava se coçando na cisa de repente Jó se levanta e Jó disse eu estou nessa situação mas eu sei que o meu retentor e ele vai fazer o milagre na minha vida o teu Deus está vivo só você que está numa sexta-feira seja sincero e preciso do milagre vem aqui nessa noite aqui na frente a unção de Deus te envolverá hoje hoje é noite do teu milagre por abacana aleluia por abacana aleluia 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 pode vir já chorando para receber o milagre aleluia 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 Oh, aleluia Coloque a mão no coração Pai, meu Deus O Espírito Santo de Deus Falou comigo agora Que Ele vai fazer milagres aqui nessa noite Aleluia Coloque a mão no coração e o conjunto vai adorar a Deus Você vai receber a cura nessa noite da tua alma Você vai receber a cura nessa noite do teu corpo físico Obrigado Prova-canta E miná-managas E miná-managas Estão dentro do centro da minha alegria Entrando bem meus sonhos Nasceu na luz Prazer ouvindo as suas mãos Coloquei a mão na pedra a remover Depois de quatro dias eu virei Eita, nessa sexta-feira agora, ó Jesus Mesmo a luz que nós a gente tem Aqui o que só tem um homem de tanto poder Eu, meu Senhor Olha o meu irmão chegando nessa noite Agarra tua vitória nessa noite Agarra tua vitória E diga tua posse Toma posse dessa noite No teu milagre Receba em nome de Jesus Jesus Filho Eu, meu Senhor Eleson E chamo para fora Ele sustenta me Mestre, eu preciso de um milagre Vem o meu Deus do caminho Deixar o meu reino e dar Deus É sempre que eu não vejo a luz do dia Estou tentando se mudar minha ansia Deixar o meu reino e dar Deus É sempre que eu não vejo a luz do dia É sempre que eu não vejo a luz do dia A graça de Deus agora, e essa é a enorme fechação da vitória Por esse lugar, por esse lugar E agora a minha letra E já o amém Muda a minha letra E agora 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 a minha letra Jesus chegou na tua vida nessa noite Deixa, deixa, deixa Deixa Deus te derramar do milagre Deixa Deus te fugir nessa noite Abre a tua boca pra adorar Ele Pra adorar Ele Levanta tua mão como sinal que você já recebeu a tua vitória Urabacalabash 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 Não tem passado a nós, não tem pro demônio Vai adorando, vai adorando Vai recebendo o milagre Deus está ajudando com tu obedez Eu sou a minha vida E o cara é um corpo que é feliz E aquelainação É uma大 saúde E o céu é prazer E o céu é prazer O céu é prazer E o céu é prazer E o céu é prazer Urabacalabash Urabacalabash Desses oito aos meus sonhos Eu sou a minha vida Eu sou a minha vida Eu quero profetizar agora Deixa eu levar o lado da rua Por favor Ai meu Deus, os queridos Vem baixinho, vem baixinho Vai me profetizar agora O nome é uma cala Na semana, galera Vem baixinho, vem baixinho Continua tocando aí Oh, aleluia Vem baixinho, vem baixinho Vem baixinho, vem baixinho Continua tocando aí O sobrenatural de Deus Aleluia 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 Batalha Você tem que ir no bairro Chega mais aí Eu vou ir pro termo Coloco A mão no corpo dele Aleluia Aleluia Calma a malaga Céria Amém. Levanta a mão direita pra cima agora. Meu Deus. O tempo de cantar chegou na tua vida. Deus essa noite está me dizendo que ele está levantando-se do trono, estendendo a mão dele de poder pra fazer um milagre nessa noite da tua vida. Abre a tua porta pra receber a glória, pra receber o poder abitual. Aleluia! 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 Deus está levantando alguém aqui nessa noite. Aleluia! Aleluia! Alguém que está fazendo o pacto com Deus dessa noite está voltando pra Jesus. Aleluia! 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 Mas eu quero que te faça uma coisa aqui agora. Aleluia! Aleluia! Porque eu sei que lá na tua casa tem alguém na tua família que precisa de glória. É, agora. É. É o que faz fazer isso agora. Aleluia! Aleluia! Alguém na tua casa tem alguém que precisa da vitória. É hoje. E é hoje. Aleluia! 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 Tu disse mesmo, Deus fala comigo nessa quinta-feira. Porque eu não aguento mais, Jesus. Aleluia! E Jesus está dizendo pra criança, descansa minha vida. Porque hoje eu vou entrar com providência. Aleluia! 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 Estenda a tua mão na tua casa agora. Aleluia! Eu não sei se fica pra lá, se fica pra cá, se fica... Meu Deus! Vai te movimentando e vai estendendo a mão. Urabacan, alabaxan, jitê linguistanha, pode falar! Toma a rajada de língua pra tua irmã de satanás! Lá na minha casa, tu não toa! Aleluia! 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 Urabacan, alabaxan, alabaxan, alai! Diga, diga, profetiza! Profetiza de Deus! Guarda a minha família! Guarda a minha casa! Guarda a minha casa! Olha, meu Senhor! Nossa Senhora! Guarda o meu filho! Guarda o meu filho! Guarda o meu casamento! Guarda! Vai profetizando! Vai profetizando! Vai profetizando! Vai profetizando! Vai profetizando agora! Vai profetizando! E Deus está envencendo! Deus está renovando a tua casa agora! Vai profetizando! Vai profetizando! Vai profetizando! Vai profetizando! Um minuto pra te profetizar! Profetiza! Profetiza que Deus está me dizendo! Agora irmão Marquinhos! Que Ele está indo dentro da tua casa! Está fazendo milagre agora! Está levantando aquela mulher agora! Está levantando aquele homem agora! Agora receba! Receba a autoridade na tua mão! Adorio! É o frio! Adorio! E a oração conjunto canta querido, bem gostoso! Adorio! Aleluia! Adorio! Alleluia! Amoram! Abraçado com o teu irmão, nós vamos orar Aleluia Aleluia Um pouquinho mais de solto, mas não sei se eu tomei o surto Eu não estou escutando muito a minha voz aqui Ai meu Deus Ai Espírito de Deus Ai meu Pai amado, nessa noite Senhor Eu pregui aqui a tua palavra meu Deus E a tua palavra é poderosa Senhor A tua palavra ela vai até a divisão da alma e do Espírito Ela que conhece Senhor, cada coração A tua palavra Senhor conhece todos os pensamentos aqui nessa noite E no teu nome nós oramos agora a Deus Declaramos um milagre sobre a vida desta mulher nessa noite Nós declaramos a vitória dessa noite sobre a vida desse homem aqui nessa noite Eu tenho com providência, faz um milagre Oh Jesus querido, eu não sei dessa noite Se é um câncer, mas dessa hora nós oramos Para que o câncer caia por terra Abre a porta desse momento, faz um milagre Em nome de Jesus de Nazaré Receba agora o teu milagre O conjunto pode cantar E você vai abraçar o teu irmão agora E vai dizer pra ele Receba a tua vitória hoje Pelo poder do nome de Jesus Receba a tua vitória Hoje Canta conjunto em nome de Jesus Receba a tua vitória Receba a tua vitória Pode chorar na presença dele A presença dele A presença dele A presença dele Obrigado.